Prefeitura de Raposa, novos rumos e mais progresso. Em alusão ao Setembro Amarelo, mês da campanha contra o suicídio, a Prefeitura Municipal de Raposa, por meio da Secretaria de Saúde, realizou um encontro com os agentes de saúde do município, na UBS Terezinha Ribeiro Farias, na manhã desta quinta-feira, 27 de setembro. Uma roda de conversa foi formada no encontro, que também contou com as presenças dos profissionais do CAPS. O diretor da instituição, Rafael Lutif, deu uma palestra sobre o suicídio, abordando os índices, as causas, os efeitos e a importância dos profissionais no combate a esse problema tão recorrente na sociedade atual. É muito importante a gente estar em contato diretamente com os agentes comunitários de saúde, porque eles que estão lá na ponta, identificando esses pacientes que vão precisar da gente e, assim, fazendo com que a prevenção seja a melhor forma para que não aconteça nada de mal aos nossos pacientes do município. Para os profissionais que participaram da ação, esse foi um momento de aprendizado muito importante que a Prefeitura proporcionou. A importância de se investir nesse trabalho é por conta que a sociedade, as pessoas ainda têm esse tabu, né, de dizer que o CAPS, que é um local de cuidar de comportamento humano, né, saúde mental, é um local de louco, de doidos, né, vulgamente como as pessoas chamam, né. E esse momento, para nós, agentes comunitários de saúde, é bom para a gente estar inserido juntamente com o pessoal da saúde mental, com a saúde da família. É produtivo, sim, é muito bom, porque a gente acaba se familiarizando mais, tanto profissional, como com os pacientes também. Com a forte participação de todos no encontro, foi possível trocar experiência, estudar e analisar casos e adquirir mais conhecimentos. Foi muito proveitoso, né, porque a gente trabalha no dia a dia com as famílias e a gente encontra muito esse tipo de problema e hoje a gente tirou as dúvidas, né, que eu tinha muitas dúvidas e hoje eu tirei meu trabalho, agora só vai enriquecer mais. A equipe do CAPES veio aqui e tirou várias dúvidas a respeito dos pacientes que fazem acompanhamento no CAPES e dos pacientes também que não fazem esse acompanhamento, mas que sofrem de algum transtorno, que usam drogas. E como é que nós, como profissionais, vamos encaminhar esses pacientes para lá. E acerca do suicídio, né, foi bem falado aqui, explicado, tirado todas as dúvidas, foi um momento bem proveitoso. É a Prefeitura Municipal de Raposa com os olhos voltados para toda a sociedade, levando conhecimento e desenvolvimento para todos. Prefeitura Municipal de Raposa. Governo de todos.